É, meus amigos, o pior aconteceu. E agora, qual será o destino do Brasil? O que será que a gente tem que fazer? Quais serão os próximos passos? Bom, nós sabemos que esse resultado das caixas mágicas não refletem nem de longe a realidade. Nós sabemos que o Lula não leva indicador de massa em nenhum lugar. Ele não enche rua, ele não enche estádio, por muitas vezes, e a gente viu, isso está comprovado, ele não encheu lugares que foram montados, locais fechados, estruturas já feitas, ele não conseguiu encher. Ele andava nas ruas tranquilamente, sem ser incomodado por falta de público, cancelou eventos por falta de público, chegava em aeroportos, tinha cinco, seis pessoas esperando ele, literalmente, enquanto o presidente Bolsonaro não conseguia andar por excesso de público. Onde o Lula ia, levava ovada, evitava ir, para justamente não acontecer isso. O Lula tem dezenas, dezenas de milhões de seguidores, a menos que o presidente Bolsonaro nas redes. O Lula não consegue encher lives, o Lula não consegue audiência em nenhum programa, nem na TV, em nenhum lugar, enquanto o presidente Bolsonaro é recorde atrás de recorde de audiência, onde quer que ele vá. Onde o presidente Bolsonaro vai, vai tomar um pastel, comer um pastel com caldo de cana, lota de pessoas. O Lula não sai na rua nem para nada, né? Enfim, nós sabemos que esse resultado não reflete a realidade. De fato, o sistema não pagou para ver, dobraram a aposta, e é aquilo que eu falei, eles não iam aguentar mais quatro anos de governo Bolsonaro. Portanto, o sistema foi para cima, dobrou a aposta, e o tapetão está aí, né? O resultado das caixas mágicas evidencia o que eu estou falando. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Entrar em desespero? Não. Perder as esperanças? Fugir do Brasil? Não. Tá? Eu, pelo menos, não vou desistir. É claro que eu estou desanimado com tudo que aconteceu, não estou referendando o resultado, não estou dizendo que aquilo ali reflete a realidade, nem de longe, mas nós temos que lidar com a realidade hoje. Qual é a realidade? As caixas mágicas deram a vitória para o Lula. Ok. Como que a gente vai lidar com isso, meus amigos? Agora é que vem a questão. Agora que nós vamos separar os meninos dos homens, tá? Porque os meninos, agora vocês vão ver, e vamos apontar dedo, vamos apontar nome aí, vai ter muito youtuber agora que vai pular do barco, vai ter muito youtuber aí que vai querer colocar a conta do presidente Bolsonaro. Tá vendo? Eu avisei, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Vai ter muito youtuber por aí dizendo que o presidente devia ter dado um golpe, devia ter rompido a ordem e acabado com esse país. Se o presidente fizesse isso, a direita jamais ia voltar ao poder pela via democrática nesse país. A esquerda ia ter tudo o que eles queriam para realmente nunca deixar mais a direita voltar ao poder. Vamos lidar com a realidade agora. É claro, nós temos que aguardar as Forças Armadas, o relatório, nós temos que aguardar se realmente eles conseguiram descobrir alguma coisa, ou se era de fato impossível descobrir e auditar as caixas mágicas, né? O presidente Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorada também, olha só a notícia aqui, ó. Junto com o ministro da Justiça e diretor da PF, Bolsonaro sai em comboio do Alvorada. Então ele saiu lá do Alvorada juntamente com os diretores da PF, PRF e o ministro da Justiça e foi não se sabe para onde nem se sabe fazer o quê. Isso foi antes do resultado final da apuração, né? Nós não sabemos para onde o presidente foi, mas o que a gente pode falar é, ele vai tomar uma atitude. Qual atitude será? Não sei, a gente não sabe. Provavelmente ele vai se encontrar também com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, para saber se as Forças Armadas conseguiram ratificar isso aí, né? Gente, sinceramente, esse resultado para o Lula significa dizer que aqui em São Paulo, por exemplo, a cada 10 pessoas, 5 são Lula. E sinceramente, essa não é a realidade aqui de São Paulo. Sabe, eu conheço pessoas de várias faixas etárias, de várias classes sociais, de pessoas muito diferentes em todos os sentidos. E a cada 10 pessoas que eu conheço, 2 ou 3 são Lula. Mas são Lula mesmo, sabe? Aquelas pessoas convictas. A cada 10, 2 ou 3 são Lula. Não, nem de longe isso aqui reflete a realidade, esse resultado. Aqui em São Paulo e no Brasil, né, tirando algumas regiões do Nordeste, que a gente sabe que o Lula é maioria. Mas nem de longe isso aqui reflete a realidade. Mas é o que eu falei, não adianta a gente se desesperar agora. Eu não vou sair do lado do presidente, eu não vou pular do barco, eu não vou desistir e eu não vou desanimar. Se esse resultado realmente refletir a realidade, o que eu duvido muito, o que a gente tem que fazer? Tem que abandonar o Brasil? Tem que fugir? Tem que desistir? Não. É bola pra frente. A gente, agora sim, alinhar as estratégias e partir pra vitória em 2026. Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos chorar até quando? O leite derramou. Recolhe e compra outra caixa. Sei lá, vamos pra cima. Entendeu? Agora não adianta ficar desesperado, não adianta achar que vai acontecer um milagre, não adianta pedir por ditadura, isso não vai acontecer. A gente tem que aguardar agora o resultado oficial, o relatório das Forças Armadas. E a partir daí, a gente vê o próximo passo, né? Se realmente a eleição foi limpa, beleza. Vamos levantar, sacudir a poeira e partir pra frente, né? Agora, se não, aí a história muda, entendeu? Aí a história muda. Nesse momento, nós temos que pensar com a cabeça, não com o coração, não com o estômago, não com a emoção, é com a razão. Então, é hora de se manter calmo, é hora de se manter firme, vamos aguardar o posicionamento do presidente Bolsonaro, vamos aguardar o posicionamento das Forças Armadas, vamos aguardar o relatório e a partir daí verificar se realmente a eleição foi limpa, se não foi, se teve problema, se não foi. E se teve, a partir daí a gente tomar as decisões, tá? Se você tiver com o sentimento de querer ir pra rua, pedir por qualquer coisa, eu não vou te orientar ao contrário, né? Faça o que o seu coração mandar nessa ocasião, nesse sentido. É claro, não perca a razão, não aja com violência nem nada do tipo, né? Mas eu não sugiro fazer isso hoje, hoje não é um dia pra fazer isso. Até porque a esquerda vai estar na rua comemorando, os petistas vão estar na rua comemorando, então é possível que tenha embates ali, é possível que tenha brigas, violência e coisas do tipo, e a gente não é dessa linha, vocês sabem, né? Nós defendemos a paz, nós pregamos a paz, não pregamos a violência, então vamos evitar esse tipo de coisa hoje, né? Ah, Deico, mas nós temos que agir pra ontem. Calma, calma, calma que tem tempo. E é o que eu falei, hoje não é o dia pra gente fazer qualquer coisa, nem manifestação, tá? Eu não faria isso, pelo menos. Pelo menos não em locais que tem aí petistas, né? Mas faça o que estiver no seu coração, sem perder a razão, sempre, pelo amor de Deus. Então, pra finalizar, não desistam, não desanimem, nem de longe pensem em pular do barco, tá? E mesmo que o Lula tenha ganho, na verdade ele não leva. E ao longo dessa semana, eu acredito que isso vai ficar evidente, tá? Evidente. É uma figura de linguagem agora que eu usei, tá bom? Mas vocês vão entender ao longo dessa semana que ele não leva. Eu ia falar aqui dos governos estaduais, mas enfim, nem vale a pena nesse momento. Só fico feliz com São Paulo, que ele zeu o Tarcís, mas que era algo que a gente já esperava. Não sei o que aconteceu com o meu canal. Eu ia abrir a live pra fazer a apuração no meu canal. Não deu. Abri no Direita News, tá? Pra quem acha que eu não fiz a live da apuração, eu fiz sim. Tá gravado, eu vou deixar na descrição aqui, no comentário fixado, tá? E eu vou ver o que aconteceu com o canal, mas eu não tô conseguindo abrir live no canal. Não sei porquê, só tô conseguindo enviar vídeos, tá? Quem tá vendo pelo Facebook, quiser ver a apuração como foi, de qualquer maneira, vai tá no comentário fixado no YouTube, tá bom? A gente vai ao longo da semana comentando, e vamos aguardar aí os desdobramentos, e o posicionamento do presidente e das Forças Armadas. Não desistam, não desanimem, e nem pensem em pular do barco, tá? Vamos seguir firmes, meus amigos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até logo.